No Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro evita opinar sobre o caso Marielle. Rodrigo Viga. Não é possível garantir que todas as respostas ainda não dadas sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco sejam efetivamente apresentadas à sociedade e à família. A avaliação foi feita nesta terça-feira pelo governador do estado, Cláudio Castro. Nos últimos dias, muitas mudanças e notícias em torno deste caso, que continua sem responder as duas principais perguntas. Quem encomendou a morte Marielle Franco e qual foi a motivação para o crime? Cláudio Castro afirmou que não tem acesso a dados alusivos à investigação. Por isso, não sabe se será possível entregar à sociedade e à família de Marielle as respostas desejadas. Quem diz o contrário, segundo ele, estaria sendo leviado. Eu não tenho como responder isso pelo simples fato de que eu não faço parte do processo. Eu não sou polo, esse processo é em segredo de justiça e seria um crime se eu falasse isso. Então eu estaria enganando, estaria fazendo bravata, que é outra coisa que não é do meu perfil. Essa semana, duas promotoras do caso Marielle Franco pediram afastamento das funções. Estavam insatisfeitas com a condução das investigações. Em primeiro lugar, policiais civis estariam negociando um acordo de colaboração premiada com a viúva do miliciano Adriano da Nóbrega, sem o conhecimento das promotoras. Em segundo lugar, as promotoras teriam tomado conhecimento que um delegado preso recentemente, acusado de cobrar propina de comerciante da região serrana aqui do Estado, teria tido acesso, de forma ilegal e irregular, a parte das investigações em torno do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, aconteceu em março de 2018. Torrinho, Rodrigo Virga.